Olá, amiguinhos! Vamos conhecer as frutas. Banana Banana Maçã Abacaxi Abacaxi Perf Perf pera, morango, morango, melancia, laranja, laranja, uva, abacate, 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 mamão, mamão, mamãe, kiwi, coco, 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 caju, caju, morango, manga, cereja, pêssego, pêssego, ameixa, ameixa, melão, melão, parabéns amiguinhos, vocês acabaram de conhecer muitas frutas, bom apetite. Música Música Música